Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa animação de rastro usando o After Effects. Legal, né? Então, pra fazer essa animação aqui, é muito simples. Eu tenho aqui o meu rastro, que é essa composição aqui, que eu tenho só os rastrozinhos, e fiz essa animação dessas shape layers aqui, ó, pra dar a sensação de velocidade, tá certo? É, aqui no meu foguete, eu tenho aqui, essa composição aqui do rastro, tá? Que ela tá aí, animada já pra mim, olha só. Eu vou até isolar ela aqui por enquanto, clicando nessa bolinha, eu vejo só ela. Beleza, agora eu preciso fazer uma animação como se ela estivesse fazendo algumas ondulações aqui nesse rastrozinho, né? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em effects, e vou digitar em effects e presets, replay, certo? Aqui em ripple, tem esse rpple, vou arrastar aqui para o rastro. Agora sim, aqui em radios, eu vou deixar, eu vou deixar primeiro 100% pra você entender, tá? O speed eu vou deixar menos 5%, e esses caras aqui eu vou deixar 80%, 80% e 80%, tá? Olha só. E eu tenho essa animação. Só que eu não quero que essa ponta aqui anime, porque senão vai ficar estranho, né? Então eu venho aqui nela e vou, ó, diminuindo. Quando eu boto 40%, ele só começa a animação mais ou menos a partir daqui. Então agora sim, tá bem legal, tá? O que é que eu faço agora? Com esse ripple aqui configurado, 40, menos 5, 80, 80, você pode tentar aqui como simétrico também. Eu não acho que simétrico fique legal. Eu gosto de assimétrico, pra ele fazê-las bem onduladas. Ó, se você botar simétrico aqui, ele vai fazê-las bem onduladinhas assim. Ah, fica legal também, simétrico. Vamos deixar assim, tá? Ó, e aqui eu botei aqui. Vamos deixar aqui 80% e 260%. Acaba que fica bem legal também. Tá? Ótimo. Nesse rastro aqui agora, eu vou desativar esse carinha, e tenho aí o meu foguete. Tá? Com o meu foguete aí, olha só. Certo? Eu vou agora fazer a animação do foguete. Eu vou pegar esse link, vou fazer um parent aqui no foguete. Porque o meu rastro, ele vai agora pra onde o foguete for, ele também vai. Certo? Pra eu poder fazer essa animação, aqui no foguete eu posso apertar a letra P de pato. Clico no Alt, no reloginho da posição. Eu não vou usar keyframes aqui pra animar. Eu vou simplesmente digitar uma expressãozinha. Wiggly. Em Wiggle, eu vou, dentro desses parênteses, botar aqui uma frequência da animação. Eu posso botar 1 ou botar 2. E aqui o espaço que ela vai fazer em X e Y. Ela pode ir aqui pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo. No espaço de, sei lá... A minha tela, ela tá 1080x1920. Então eu vou fazer aqui, tipo, sei lá, 250. Certo? Quando eu boto 250, a minha navezinha já vai animar aí. Certo? Olha só. Bem legal, né? O meu rastro, você pode mudar pra simétrico, pra simétrico. Ó. E ela vai animar bem direitinho pra você. Certo? Eu vou deixar aqui simétrico. E olha só como é que vai ficar. Tá bom? Fiz um pouquinho diferente do que eu mostrei lá no começo, mas é bom que dê uma opção bem legal pra você. Tá certo? Bom, essa é uma forma bem fácil de fazer rastro. Você pode usar isso aqui pra animar textos chegando de um lado pro outro. Qualquer coisa, um carrinho percorrendo um caminho e por aí vai, tá? Essa aqui é apenas uma das formas que você pode fazer usando esse ripple, né? Que é um efeito bem legal. Tá bom? Se você gostou, escreve aqui embaixo. Se você tem outra forma de fazer, escreve aqui pra gente, tá? Espero que você tenha gostado. Aí curte, compartilha e até o próximo vídeo. Um abraço.